Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um vídeo do nosso modo rumo à Copa do Mundo 2026 no Bombapete 2024. Pelas circunstâncias que estamos, sim, teve uma zebraça, né? A única derrota que o Brasil teve até agora foi diante da Bolívia, 1x0. No último episódio também a gente tropeçou diante da Venezuela, conseguimos um empate no finalzinho, mas vencemos o Uruguai e Colômbia. E hoje temos o último jogo do primeiro turno contra o Peru e temos a Argentina e o duelo direto contra o Paraguai. Que no momento é o líder das eliminatórias no saldo de gols, estão passando o Uruguai. Vamos ser que é os caras, vamos fazer o nosso e vamos tentar ganhar esse título das eliminatórias para chegar com força máxima para a Copa do Mundo. Único ponto negativo, Neymar mais duas semanas e Vini Júnior mais três semanas. Os dois principais jogadores do time estão lesionados aí alguns jogos e não voltam hoje provavelmente. E a gente está utilizando o Martinelli no lugar do Vini e o Scarpa que meteu um golaço no último vídeo de falta no lugar do Neymar. Arena Brasil para mais um jogaço de eliminatórias. Se está manda sério, sei que está, valoriza o PS2, cara. Se você curte que o Geração Gamer traz vídeos de Playstation 2, deixa o like, mano. Isso ajuda demais, já que o algoritmo do YouTube não costuma recomendar jogos ultrapassados. Se bem que o nosso querido Bombapete jamais será ultrapassado. É o melhor jogo de futebol do planeta, sem discussão, sem chororô. Me siga lá no Instagram e também no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile que está irado uma série jogando DLS. Cara, já estamos chegando daqui a pouco no episódio 200. Está muito incrível. Então só bora em, autoriza o árbitro para cima dos peruanos. Já tem Gabriel Martinelli acelerando a jogada no R2. Botou na frente, chegou linha de fundo, olhou para trás, Vitor Roque, Vitor Roque. Ele está precisando balançar a rede. No último episódio não foi bem, cara, mas já começou promissor. Aí o Scarpa bate o escanteio para o Martinelli, olhou, Vitor Roque dominou, olhando e já batendo. Moleque está querendo o jogo hoje. Aí o Peru, bola na frente, Militão afasta, Scarpa tenta, João Gomes também. Está igual o Ping Pong essa parada. Agora o Gustavo Scarpa bota no chão com qualidade. Vamos Martinelli, vamos Vitor Roque. Bola com o Rodrigo, já adianta, já acelera, botou uma meia lua para cima da marcação. Meteu ela no Vitor Roque. Tem bola na rede, tem gol do Brasil. Vitor Roque, Vitor Roque. Ah, esse moleque promete demais a vida real. E aqui ele está fazendo a parte dele hoje. É o terceiro dele nas eliminatórias. E vamos que vamos. O nosso artilheiro tem que estar bem para o futebol fluir. Bola na frente. Ele tomou a frente do Militão. Tem que ficar esperto, hein, meu zagueiro. Quase deu ruim. Renan Lloyd saída errada, aí deu ruim. Vai o Peru de novo. Bremer, aperta, não dá espaço. Isso, garoto. Martinelli está com ela, já não está mais. Toca no Rodrigo. Vem tabela, Vitor Roque devolveu. Excelente passe do Vitor Roque. Chutamos ali tentando tirar do goleiro. Mas aí teve um toque e o nosso chute saiu mal. Olha a marcação deles, deu espaço demais. Aí o Vitor Roque, na hora de chutar. Já tinha um carrinho em cima. Os caras conseguiram recuperar, né? Aqui a gente ganha mais uma. Bremer, Militão. Deu errado. O Militão mata a jogada. O Peruano ia sair na cara do gol e está expulso. Ah, eu achei que o juiz ia dar só amarelo, mano. Mas realmente, para ser sincero, tinha que ser vermelho. O Peruano já estava disparando em direção ao gol. A gente joga com um a menos agora. Renan Lloyd tirou mais uma. Deu vantagem, hein? Seguiu na vantagem. O Peruano bateu, defendeu duas, duas vezes. Na terceira, não. Ah, cara. O Alisson está pegando demais. Só que com um zagueiro a menos ali, ficou ruim. Ficou difícil. E mais uma. Emerson no carrinho. Boa. Travamos. Excelente, moleque. Vamos lá, Scarpa. É agora, Brasa. Vitor Roque já pede. O Martinelli toca. O Rodrigo não acompanha, cara. Não veio dessa vez. Ele não veio. Aí o Vitor Roque está sozinho. Espera a opção. Excelente drible. Vitor para o Emerson. Vamos, Brasa. Olha na área. Caprichou para o Martinelli. Ai. João Gomes na marcação. Tem que parar. Ah, não, mano. O cara puxou para fora. Cara, eu jurava que mais um expulso, cara. O Alisson parte para cima do juiz. Eu não vi essa cutscene de goleiro partir para cima do juiz. Eu achei que ele ia puxar para dentro. Ele puxou saindo da grande área. A gente acertou em cheia. Pênalti para o Peru. 43 do segundo tempo. É tua, Alisson. Fomos nela, véi. Fomos nessa bola. Mas o Peru vira o jogo. Olha aí. Como que pega, hein? Cacetada no ângulo. Brasil com 2 a menos nesse momento. Inacreditável. Mas tem mais uma jogada. Vamos para o empate. Agora é vitória esse empate. Olha o Rodrigo. Limpou. Botou na frente. Achou. Martinelli. Gabriel Martinelli. Com 2 a menos. A gente faz o segundo. A gente empata. Hoje é o dia dos dois. 2 a 2 com 2 a menos. Gabriel Martinelli. Jogadaça do Rodrigo. O juizão está dando acréscimo para cacete. O Peru, na verdade, tem um jogador a menos também. O cara está sendo atendido ali fora. Vai deixar a última jogada. Pelo amor de Deus. Acaba, juiz. O cara está voltando lá na defesa. E o juiz não acaba o jogo. Que isso, véi. Vamos matar essa jogada aqui. Deixa girar não. Deixa girar não. Bremer afasta no Martinelli. A gente ia ter um excelente contra-ataque. Mas não tem mais tempo, né? Que jogaço. 2 a 2. Vou convocar o jovem garoto Matheus França. Galera, sabe que ele está, mano, jogando muita bola aí. No futuro vai ser um grande craque. E a gente tirou o Paquetá para convocar ele. E, de repente, dá uma chance, já que o Scarpa está cansando bastante. Terminou, então, o primeiro turno secando os adversários. A Argentina meteu 5 na Bolívia. Olha o Uruguai empatando com o Paraguai. Era duelo direto, véi. Ainda bem que ninguém venceu. Para a gente é melhor resultado assim. E que dificuldade, hein, véi. Neymar mais uma semana. O Vini mais duas. Para esse jogo, vamos colocar, então, o jovem garoto Matheus França. Será que ele joga bem, véi? Direto aí contra a Argentina. E vamos colocar novamente o Martinelli no lugar do Vini. Vitor Roque segue porque ele jogou bem. Foi o craque do jogo contra aí o Peru. Renan Lloyd está cansado, mas eu não convoquei dessa vez laterais. Felizmente, a convocação aqui, ó, só tem seis jogadores que dá para convocar. Então, segue aí o Renan Lloyd. Arena Brasil, duelo direto contra a Argentina. A gente venceu lá na casa dos irmãos. E agora vamos vencer aqui no nosso país. Matheus França já sai com o Rodrigo. Bola no Vitor Roque. Já pintou lindo o lance. Vitor Roque! Emiliano Martínez! Que defesa foi essa? Rodrigo pediu para mandar essa, hein. Rodrigueira só doideira na batida. Na rede! Pelo lado de fora. Passou tirindo. E perdeu o Ibanez! Só foi dar moral o Ibanez, Ibanez, cara. Só foi dar moral para o nosso zagueiro. A gente foi dominar ali para girar. O zague, o atacante argentino já tirou no carrinho. E o Messi empurrou para a rede. Brasil oscilando demais, hein. Que falta está fazendo também o Neymar e o Vini Júnior. Agora também com mais dois suspensos. A gente está com quatro desfalques. Aí Matheus França. Soltou bola para o Rodrigo. Encarou o primeiro botou na frente. Já tem falta. A Argentina agora não vai deixar a gente jogar. Aí bola com o Matheus França. Está de muito longe. Ele bate ela para o Rodrigo. Está dentro da área. Vamos lá, Argentina. Faz um pênalti. Rodrigo. Jogada é boa demais. A batida sobrou para o Martinelli. É escanteio. E já vamos bater com o Matheus França. Tem pressa demais o Braza. Jogando em casa. Vai, vai, vai. Andrei Santos. Nossa, mano do céu. Como essa bola não foi na rede. Martinelli toca ele. Bate. Ela passa do lado. Andrei Santos desarma. Matheus França aciona. Não, Martinelli é bola para correr, pai. Só vai. Marcação já tomou. Rodrigo de Povo foi veloz demais para desarmar essa. E o Brasil tenta ali desarmar com o Casemiro agora. Vai sobrar com ele. Mano, para contra-ataque está complicado. A gente não está acertando. Rodrigo desarma. E o Emerson? Matheus França agora, cara. No capricho para o Martinelli. Encara. Finta. Boa. Bota na frente Martinelli. Leandro de fundo. Não tem opção para o chute. Rolou para o Vitor Roque. Roque. Vitor Roque. É gol do Brasil. Gol de empate. O moleque começou a jogar, rapaziada. Ele começou. Mete uma sabucada ali. É posicionamento. Se eu critiquei no último episódio que ele estava mal posicionado. Agora ele está se posicionando muito bem. E olha aí o Emerson desarmando. O Juiz dando falta para a Argentina. É o Messi. Vai mandar direto. O Messi mandou. Bateu. Guardou. Alisson. Alisson do céu. Engoliu essa Alisson. Engoliu essa Alisson. Segundo da Argentina. Segundo do Messi. A bola era de muito longe. Foi uma excelente cobrança. Com muita curva. Mas cara. Olha aí. Dava para o... O Alisson demorou demais para saltar para se posicionar. Que falha. Cara. Já perdi a paciência com o Alisson com esse gol. Hoje ele não está bem. Então o Ederson entrou em campo, mano. Substituímos. Goleiro. Sim, senhor. E vamos lá. Ainda dá para acreditar nesse empate. Bora, Bremer. Nossa. Errando o passo assim fica fácil. O Messi desce de novo. Aí linha de fundo. Cruzamento. Renan Lodi. Tem mais uma jogada. Olha o Martinelli. Comeu no drible o adversário. Botou ali na frente. Invadiu a área. Martinelli para fazer sensacional a jogada. E sensacional a defesa do Emiliano Martínez. No desvio com a defesa. Vamos já cobrar essa, vai. Vai todo mundo do braço. Olha o Martinelli. De novo é penalti. Penalidade máxima para o Brasil. E amarelo para o Dybala. Olha só o lance se não foi. Martinelli dá demais, moleque. E quem bate? Vitor Roque nem tomou a distância. Vem para a batida. Vamos lá. Vitor Roque. Cobrança perfeita. É gol do Braz. A gente empata de novo, molecada. Sensacional a reta final dos jogos de hoje, hein? Olha aí. Vitor Roque é malucão, mano. Nem tomou a distância. Meteu a bomba. O Martínez ficou no meio. A gente consegue buscar o empate nos acréscimos. E vai acabar o jogo. O Juizão vai dar mais um ataque. Vai dar mais um. Ele não dá. Vinde. Papo 2x2. Vitor Roque. O terceiro gol dele hoje, mano. Nas duas partidas. E dá uma ligada que o Uruguai venceu o Equador com 4x3. E o Paraguai 6x0 para cima da Bolívia. É o adversário nosso de agora. Ah, e um detalhe. A Argentina encostou, véi. Se eles tivessem vencido esse jogo, provavelmente iriam a 18. A gente ficaria com 18. Eles iriam nos passar no saldo de gols. Notícia excelente. Temos a volta do Neymar e o Vini, cara. Ainda segue mais uma semana de molho. Então vamos de Martinelli. Olha só, mano. Irmãos gêmeos dos paraguaios. Estamos no estádio dos malucos. Debaixo de uma chuvarada danada. É hora de vencer o líder das eliminatórias. Que só meteu 6 aí na última partida. Como eles estão jogando. Aí o Gabriel Martinelli. Já com o Neymar já dá uma tranquilidade. Dá nada para arrumar essas jogadas. Ele já parte para a fita e toma outra pancada, véi. Ah, eu não acredito, mano. O Neymar vai ficar fora da Copa realmente. Caraca, mano. Esse não é aquele Gamarra lendário zagueiro paraguaio, né? Pelo amor de Deus. O Neymar voltou de lesão e já tomou uma burduada dessa. Provavelmente vai ficar fora, véi. Já vou tirar ele antes que apareça uma lesão ainda pior. Vamos colocar ali o Matheus França. O Gustavo Scarpa. Vamos de Matheus França. Eu quero que esse moleque brilhe. Ele é um jovem que pode estar na Copa. Olha, vai ele aí. O Neymar segue sendo atendido lá fora. Matheus França vem para o jogo. Aqui o Gabriel Martinelli na falta. Já bate ela curtinha para o Casemiro. Vitor Roque. Rodrigo. O goleiro saiu. Ele finta. Rolou para trás. Martinelli. Perdeu o Gabriel Martinelli. O goleiro fez um milagre nesse lance. O Brasil está com tudo aí no ataque. Matheus França. Olha o moleque sendo atropelado. Paraguaios descem um cacete. Olha o Rodrigo também batendo direto. Matheus França briga. O Brasil é só pressão. Os paraguaios não imaginavam que a gente ia jogar assim em Assunción. Matheus França de novo para o Martinelli. Dessa vez não deu para passar. Ele não lode. Já toca aí para o Gabriel. Dele para o Matheus. Matheus França. Vitor Roque. Vitor Roque. Rodrigo. Vitor de novo. Tiro de meta. Casemiro. Errou. E o Paraguaios finaliza uma bola venenosa. Alisson sai com o Emerson. Bora Brasa. Vamos lá. Pressiona. Vamos espetar os caras o tempo todo. Matheus França para o Martinelli. De novo não passa. Casemiro. Vamos João Gomes. Tabelinha marota. Vai Rodrigueira. Vai Rodrigo. Botou para correr. O Paraguaios ali fechou a porta. E a gente está pressionando com o Matheus França. Carrinho por trás. Vai tomar um cartãozinho vermelho, cara. Mas que juiz. Mano. Os caras descem um sarrapo no nosso time o jogo todo. Não toma nada. Aí a gente dá uma pancada. É vermelho direto. Caraca, velho. Mais um jogador expulso nesse episódio. Três minutos de acréscimo. O Rodrigo já samba. Já dança. Já parte para cima. Os paraguaios ficam loucos com essa jogadaça dele. Sai da frente, Casemiro. Mais uma pancada. Agora eu também dei a pancada de raiva. Porque a gente tomou falta. Mais um expulso. É só a gente dar carrinho. Os caras expulsam, velho. Eu não acredito. A gente sofreu três faltas no lance com o Rodrigo. O juiz não deu. A gente meteu o carrinho para recuperar mais um expulso. Vamos para o segundo tempo com dois a menos. Aí o Almirão tentou a bola. Emerson Royal. Opa, soquinha, hein. Opa, soquinha grátis para os paraguaios abriram o placar. Ele esticou a perna ali para tentar dominar. O paraguaios já tomou. Lançamento. Está no mano a mano. Ah, cara. Tentei expulsar mesmo. Tentei tirar de qualquer jeito. Aí é mais um gol paraguaio. 2x0. Ah, vem os caras de novo, velho. Já vem de novo. Renan Lodi a mata, mata, velho. Mata no carrinho. Vai ser uma goleada histórica. 3x0. Militão, carrinho na bola. Dessa vez a gente acerta. Aí o Vitor Roque chama. 1, 2. Martinelli, Vitor Roque de novo. Agora, cara. Faz esse gol. Vai, Vitor Roque. Vai, Vitor Roque. O quarto gol do cara no episódio de hoje. Está comendo a bola. Está jogando demais. Vem de papo, caras. 3x1 para o paraguaio. Vitor Roque evitou uma goleada. Mas, caras. Mano, muita burrice minha perder dois jogadores. Caímos para a quarta posição. Empatados com o quinto. Que dá a vaga ali só na repescagem com o time da Oceania. Uma seleção da Oceania. Olha o drama, velho. De quase título brigando ali. Agora a gente vai brigar novamente para ir no sacrifício para essa Copa. É nível 6 estrelas e eu estou dando muita bobeira. Mas é verdade que todo carrinho nosso é vermelho direto. É muito injusto isso. Mas é desse jeito, né, velho. É desse jeito que a gente joga. Artilharia, o Vitor Roque já aparece em sétimo. Com 6 gols, o moleque começou a desandar, a meter bola na rede. Tamo junto sempre e até a próxima.